O que é o prefeito Eduardo Paes? 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 O prefeito Eduardo Paes? O que é o prefeito Eduardo Paes? O que é o prefeito Eduardo Paes? O prefeito Eduardo Paes? O que é o prefeito Eduardo Paes? O que é o prefeito Eduardo Paes? O prefeito Eduardo Paes? O que é o prefeito Eduardo Paes? 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 . 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 Não estou muito calor não, ninguém está com cedo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa inauguração.